Hoje vai ter show e eu vou esperar Com você, meu príncipe, eu quero amar Então conta pra mim, faz delirar O som da galera E assim, meninas! Príncipe Negra é o show Ele aqui vai tocar Me convida você pra dançar, meu amor Príncipe Negra é o show Ele aqui vai tocar Me convida essa galera maravilhosa pra dançar Para minha madrinha, Átila Maravilhosa, linda A noite não tem fim e pra você vou cantar Com todas as palavras e o teu olhar Pegar na tua mão e vou vir na paixão Com o príncipe negro e o carlinho vai tocar Príncipe Negra é o show E ele aqui vai tocar E convida você pra dançar, meu amor Príncipe Negra é o príncipe negro é o show E ele aqui vai tocar E convida essa galera Então chegassem sorrindo sempre Dançando pra mim demais Ao som do príncipe negro Ao som do príncipe negro Ao som do príncipe negro Viva! Opa, amores! Patrícia Marais Me segue no Instagram, cantora Patrícia Marais Direto do Festival Paraíso Esse festival que é maravilhoso, hein? Alô, beijo para a maçãs Beijo! Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem mola rebalada em baladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dá samba na samba na silvadeira Olha quem tá dentro, pega a capa Olha quem tá fora, pode entrar, travestoso Começou, não pode mais parar Mexe, remexe aí Quero ver você dançar, quero ver Dança sem parar Dança com prazer, vai de cima, pé e embaixo Vai, vai! Dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Dança sem parar Só com prazer e vai dançar Dança sem parar Dança pra valer Eita, meninos Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem mola rebalada em baladeira Quero ver quem mola pra quebrar Quero ver quem mola rebalada em baladeira Quero ver quem mola rebalada em baladeira Olha quem tá dentro, pega a capa Olha quem tá fora, pode entrar, travestoso Começou, não pode mais parar E assim, ó Quero ver você dançar Quero ver quem mola rebalada em baladeira Dança sem parar Dança com prazer e vai de cima, pé e embaixo Vai, vai! Dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Dança sem parar Dança com prazer e vai de cima, pé e embaixo Dança sem parar Dança pra valer Dança sem parar 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 Amor, que bicho a merecer Pensa que eu sou sua menina Não sou brinquedo pra você Lembra quando me deixo sozinha Amor, que bicho a merecer Pensa que eu sou sua menina Não sou brinquedo pra você E aí? Eu quero te possuir Quero você todinho pra mim Eu quero te possuir Quero vocês assim, ó O que pensa que eu sou Se não sou o que me libera Não exista Vai viver o outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que estou Me libera Não exista Vai viver o outro amor Patrícia Moraes Direto do Festival Maraense Pra toda Manaus Beijo para a maçã e sucesso, hein? E é assim, ó Bora dançar, meu povo Alegria, alegria A evolução do sol Ah, quando eu te vejo Tem um calor que a luz me sufoca Sentir teu corpo inteiro Ouvir da voz Te tem pra sempre Será que assim pode perceber Tô ligado em você Nessa canção pra me declarar Dança contigo E o Itamaraty Tranquilo Tranquilo Sucesso, hein? Ah, quando eu te vejo Tem um calor me sufoca Sentir teu corpo inteiro Ouvir da voz Te tem pra sempre Será que assim pode perceber Tô ligado em você Nessa canção pra me declarar Dança contigo E o Itamaraty E assim, meninas Bora ficar doidas Bora ficar doidas aí, vai Eu tô achando que vocês Tão muito calmos Bora retar, bora retar Bora misturar a maçãs Galerinha de Monte Alegre Vem até Natal E assim, ó Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba doida Ela chegou, ela é o perigo Sousa da mesa quando ela saca o litro Ela chegou, ela é o perigo Sousa da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ele tá bebo doido Ele tá bebo doido Ele tá bebo doido Tá bebo, tá doido Alô, Belinha Beijo, meu amor Maravilhosa Festival Paraense Patrícia Marese Banda Sucesso Pampal, hein Pampal, hein VИ levam, pampal, hein Tchau, hein Tchau, tchau, tchau Tchau